E no Outro Olhar de hoje, vamos conhecer a história de transexuais que desde crianças lutam pelo direito de assumir a masculinidade. A produção é de Márcia Cabral. Desde quando eu lembro de mim, eu sempre fui masculino, sempre fui homem. Eu tentava me enquadrar dentro daquilo que a minha mãe queria, que a minha família queria. Então eu nasci num corpo feminino, a minha família me achava mulher, então eu tentava me enquadrar ali. Aos 18 anos, começou aquela cobrança. Você não tem namorado? Você não vai namorar? Eu já tinha namorada, só que eles não sabiam. Eu tinha que ter namorado um homem, eu tinha namorado mulher. Na época que eu me descobri homem, naquela época eu tinha o que, 8 anos de idade, mamãe queria colocar vestidinho, ela arrancava tudo, ficava só de shortinho, porque eu queria vestir o shortinho do meu irmão, eu não queria colocar calcinha. Eu tive uma crise muito forte, uma crise de identidade, porque eu sempre sabia que eu era homem, mas eu sempre tive medo de dizer, porque o meu corpo não era de homem, meu corpo era um corpo de mulher. Nossa, eu vi um rabo de saia, eu olhava, nossa, me encantava. Mas eu não me entendia por quê, eu não entendia. Eu procurei psicólogo, eu entendi o Ivan. Quando eu assumi a transexualidade, eu vinha conversar com o meu coordenador de base, para que ele e o comando da guarda municipal ficassem cientes de que eu sou uma pessoa transexual. Então, o que o transexual deseja, assim, de cara? A mudança da voz e a retirada dos seios, que é o que mais aparece. Logicamente, eu gostaria de operar, arrancar fora. De ser pá, para mim, é normal. Eu acho que se a gente nasce assim, foi porque Deus quis. Quem que quer nascer assim, gente? Fala a verdade. De não poder nem ser nem homem, nem mulher. Quem é que quer nascer assim?